Olá, mais uma vez aqui no programa Orando Salmos, e o salmo de hoje é o 16, e os versículos que nós vamos ler é o 7 e o 8, então vamos lá? Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Bendigo o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o tema de hoje é o Santo de Deus, Cristo é tudo. Cristo é o Santo de Deus, o Senhor é quem venceu a nossa batalha, Deus é o Deus grande de misericórdia, e com amor ele venceu por nós. E aprender de Deus é um grande privilégio. Privilégio é receber a graça do Senhor na nossa vida, é receber com alegria o nosso Deus que é forte, que é maravilhoso, que batalha por nós, que nos salva. É reconhecer que o Senhor é a fonte da nossa vida, ele é o nosso abrigo seguro. Seguir a Cristo com fé, com confiança, com amor, com dedicação, ele é o caminho. Cristo é o único verdadeiro caminho para Deus. Então, siga o Senhor com alegria, siga o Senhor com alegria, busque a presença do Senhor com alegria e fé. Ele é a fonte da nossa verdadeira felicidade. Ele não é uma felicidade passageira, ele é a felicidade eterna. Então, o nosso Senhor, o nosso Deus, é exaltado em todas as nações. Busque, louvo, cante, fale, grite aos quatro cantos. Deus é o Senhor. Então, vamos orar? Senhor, nosso Deus, é com alegria que estamos aqui para te honrar, para te buscar, para exaltar o teu nome. A tua presença, Senhor, nos enche de amor, de felicidade, de paz verdadeira. Tu tem o controle de tudo, nada, nada nesse mundo está fora do teu controle. Tudo é teu e para ti, Senhor. Honra, glória e poder, vem de ti. E a tua misericórdia, Senhor, para conosco. Eu te agradeço, Senhor, pelo perdão e os nossos pecados. Santifica-nos, Senhor, na tua verdade, na tua palavra. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Em nome de Jesus, eu te louvamos e te agradecemos. Amém. Continue meditando nesse salmo. Glorifica o nome do Senhor. Esteja aos pés do Senhor. Ele vai te ensinar. Vai orientar você o caminho certo para Cristo. Então, busque sempre a presença do Senhor. Não esqueça. Jamais quem foi e morreu por você na cruz. Então, glorifica o nome do Senhor. Santifique-se na presença do Senhor. Até o próximo programa. Boa semana. Tchau. 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 Amém.